Tinha uma agulha, sanção de uma queixada de chumeto, Jó tinha só as cascas pra passar as chagas, mas eles tinham alguma coisa. O que você trouxe hoje, ainda que seja pouco, pra Deus? O que você tem hoje? Pode soltar, mano. Deus dá a tua vida, Deus dá a te usar pra ganhar almas, Deus dá a te usar pra vencer o pecado. Aleluia! Oh, aleluia! O que você tem? Glória da glória, que tem aleluia, 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 deixa Deus te usar. Sim! Obrigado, obrigado. Amém! Ao som de Deus, a luz Olha só! Qual é a coisa brilha, a mamãe, nas mãos de quem tem o sangue? Uma que chaga o mar do rio, uma capa abre o rio, acho que foi o rio Jornal. Uma velha via malas, com trombeta a terra amada, e as muralhas vêm ao chão. Era um som de vida, e você passa por cima de mim e vai, e aonde você chega de vez, papai, você canta, você para e dança de um milagre. Era um som de vida, e nós tínhamos que se levantar, e mesmo que esteja preso, comece a cantar, que Deus manda um anjo forte e a cadeira. Era um som de vida, e nós tínhamos que se levantar, e mesmo que esteja preso, comece a cantar, e mesmo que esteja preso, comece a cantar. Tem gente que está se olhando, porque ele já entendeu, agora fica triste. Satanás diz que você não vai conseguir, mas Deus te diz a senhora que você vai, porque está debaixo de uma promessa. Satanás diz que você não vai conseguir, mas Deus te diz a senhora que você não vai conseguir, mas Deus te diz a senhora que você não vai conseguir. Deus te diz a senhora que você não vai conseguir, mas Deus te diz a senhora que você não vai conseguir, mas Deus te diz a senhora que você não vai conseguir. Você não vai conseguir, mas Deus te diz a senhora que você não vai conseguir, mas Deus te diz a senhora que você não vai conseguir, mas Deus te diz a senhora que você não vai conseguir. E mesmo que esteja preso, comece a cantar, que Deus manda um anjo forte e a cadeira. É da unção, é da unção que se encontra poder É da unção, é da unção que se aprende a vencer Quem é o de noves que nunca é vestido Em nome de Jesus, você está ungido É da unção, é da unção que se encontra poder É da unção, é da unção que se encontra poder Quem é o de noves que nunca é vestido Em nome de Jesus, você está ungido É da unção, é da unção que se encontra poder É da unção, é da unção que se aprende a vencer Quem é ungido, vencido, vencido Em nome de Jesus, vocês são dívidos É da unção, é da unção que se aprende a vencer Quem é ungido, vencido, vencido Em nome de Jesus, vocês são dívidos Vocês são dívidos